Filha da Prática Filha da Prática Filha da Prática Filha da Prática Filha da Pagna Mesa da Irmã Indignada Aê! Mesa sua brilheza No palco da esquina Vá tomar no velho Seu fim do laveta Mesa a sua usura Na fute nacional Vá tomar na virgem Seu Pinho da Cruz Regras e revivamentos Escritórios e gravatas O ascensão solê Pegue junto de tudo Passe vaselina Enfie só que meta No tanquinho de gasolina Filha da Tática, filha da Tática, filha da Tática Essa luta sem vergonha, não estranha nada Milha da prática, milha da tática, milha da máquina Essa luta sem vergonha, não estranha nada Meta sua grandeza Assim vão ficar pensando que aqui a gente tá com medo Meta sua grandeza Meta sua grandeza No banco da esquina No banco da esquina Vá tomar no verbo Vá tomar no verbo Seu filho da letra Seu filho da letra Meta sua usura Meta sua usura Na multinacional Na multinacional Vá tomar na virgem Vá tomar na virgem Seu filho da cruz Seu filho da cruz Meta sua moral Criação Seu filho da cruz Com o lamento Este morro Se me abata Obrigado, senhora e senhora! Felicida Madeira de Daibu